Eu sei que eu jurei, não fraquejar, me segurar Mas meu outro eu, que já bebeu, quer recair, se entregar Tô pagando a conta, pra ir ali pagar o preço Perdoa-se, eu jurei pra você que não ia mais cair no mesmo erro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Foi mal o orgulho Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Foi mal o orgulho Foi mal o orgulho É pra apaixonar Tô vendo aí suas tentativas de me esquecer Parabéns, se não engana ninguém, só engana você Por trás desse sorriso meia boca Tem uma saudade louca que não cura contra a boca Se não for a minha Eu sei que no seu telefone tem meu nome, um coração e uma face cinza Ai, 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 ai Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido É o erro em enfrentar É pra apaixonar É pra apaixonar Ai, 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 ai Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Ah, se não fosse a porra da saudade Eu não estaria bebendo, gastando e devendo Esperando você Não, tem mulher no mundo que se encaixe Conhecer pessoas, beijar outras bocas Deitar em outras camas, não me dá prazer Eu era uma versão melhor antes de te perder Você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a farra ganhou o amor que eu perdi E você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a farra ganhou o amor que eu perdi O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-oh-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou... Deitar em outras camas não me dá prazer Eu era uma versão melhor antes de te perder E você tá aí, só queira ir feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a barra ganhou o amor que eu perdi E você tá aí, só queira ir feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a barra ganhou o amor que eu perdi Céu Henrique Fritas, repertório novo Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta me procurar Não adianta me procurar, sabe eu sou melhor só Já tentei pra me relacionar, mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter, outros cheiros pra te esquecer O foda que eu sempre volto atrás O foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos no seu nave pego pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta me procurar, sabe eu sou melhor só Já tentei pra me relacionar, mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter, outros cheiros pra te esquecer O foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos no seu nave pego pensando em você É não pegar nada do R10 É um medley mil por cento Isso é pique de verão, é reserva, manda pra tu Toma tapa, cachorra É pra ligar a caixinha no camarim Lucas Albert, meu irmão Eu sou cachorra e ninguém humilha Super ou daí? Como é, amigo? A putaria vai ser aonde, amigo? Segura, segura! Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho do Refretas Sorrisinho de puta Gela sanhada A vez que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche, eu escondendo a tatuagem Pece o Whisky Renner Se você ficar bom, ela vem toda de graça Se pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda, enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar, levou o Henri Freitas Senta mais e... Bandido gostoso, fodão assentada Reparem na peça com a cromada A moda, minha chata, derrota, aventura Sendo com força na pirocadora Sentando e sentindo essa piroca entrando Toma lombosa que eu tô gostando Sentando e sentindo essa piroca entrando Toma lombosa que eu tô gostando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar de quatro, DJ Caio me botando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar, vou ficar de quatro e tu vem me botando Medley, mil por cento, Henri Freitas Ela sabe que é o Henri, né? Diz ali que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo cinco O preço de um ovo E fingindo meus bens Empinando o outro O Henri tá bem Bonito e gostoso Paraná não tem Todo mundo tá louco Guina palma que se você tá Guina palma que tu vai fuder Já vem que é de vinte pra nós embrasar Puta safada que assim que eu pensei Toquei embora Se apaixonando no trafica Que troca, tire com a gente Suspia da palma, te deixa a vontade beber Vai com fudu, fudu, fudu Fudu, fudu, fudu E você tá pro traficante Enquanto eu aperto Fudu, fudu, fudu Fudu, fudu, fudu E você tá pro traficante Enquanto eu aperto mais um Atraveçado Eu antes me dar Aqui na palma que tu vai se traga Foi um story embriagado que acabou com a nossa história Eu tentei apagar Que vai ter Que vai ter gente Avisa pra cidade Avisa toda a gente Que hoje eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Por causa do meu eu inconsciente Em refreitas É pra apaixonar Eu tava com umas na cabeça Outras da minha mesa Tava me achando cara Até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado Ou fora de área Avisa pra cidade Avisa toda a gente E hoje eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Avisa pra cidade Avisa toda a gente Que hoje eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Por causa do meu eu inconsciente Por causa do meu eu inconsciente Sucesso, meus amigos Zé Neto e Cristiano Essa é boa, Dilma Sabe quando a gente Termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas Não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra gente Fala que pra gente Fala que pra gente Deu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala aqui pra ti os que ainda não é tarde Meu patrão Davi, tu manda a D-Connect Galera da Blaze, é o meu site de apostas, ó lá É pra apaixonar Isso é uma refreita Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir sem com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sedimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Olha a vida inteira, amado meu Do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sedimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eles no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Dia 7 de junho, tô chegando, Fortaleza Alô, Colosso Amigo Betinho Amigo Fernandinho Eugênio Doura Oh, 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 oh É o Henrique Freitas É pra apaixonar Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto e que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao palésio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir que Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto e que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao palésio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir que Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999135887 Eu nem lembro, mas de vez isso sempre acontece É o medley, paredão explode É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado e com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe E quando chega na balada, sempre chama atenção Pelas roupas que ele usa e a grosura do cordão Deixar os playboy rasgar sempre com muita fartura O uísque e o reggae e o burro, a mais perfeita mistura Trata todos com respeito, isso é já de costume As novinhas ficam loucas com o cheiro do perfume Gosta de ostentação e não tem problema algum As novinhas ficam doida pra dar na R1 Patrocina a ousadia e as novinhas se derretem É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado e com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe E patrocina a ousadia e as novinhas se derretem É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado e com o R10 ninguém se mete É o chefe, é o chefe Essa daqui eu só lembro quando eu era menino Lá vem você de novo com essa história de ser eu É ter carro importado e vacilou, pra mim não deu Tô farreando, piritando, só pegando mulherão E você só consegue ser domado de dragão Farreando, piritando, só pegando mulherão E você só consegue ser... R10! Peraí, peraí, deixa de me invejar Eu tô fazendo o quê? Pra você vir me incomodar Peraí, me quer fazer igual a mim Então vai ter, vai ter que rebolar um pouquinho Rebola, 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 rebola Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo, gostoso, cheio de dinheiro no bolso Sei que estou incomodando, se preocupar, invejoso Tá falando de mim, tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo, gostoso, cheio de dinheiro no bolso Sei que estou incomodando, se preocupar, invejoso Meu amigo Renan da Rezeira Alô Elinho Galera de Champa Paraíba Sucesso do GD Olha o balanço, o D.R. Freitas Amigo Jocélio Pado Cuscuz 25 de maio Tem BDC, Campina Grande D.R. Freitas, tá chegando Eu te sinto, é que tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Olha, dinheiro foi feito pra gastar Espalhou no mundo que se vire pra juntar Olha que eu gosto é de mulher Eu gosto é de luchar O meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que enri mais cheiroso E nessa eu vou vivendo nessa vida mais ou menos Aí eu tô lixando, eu tô podendo E vem beber o uísque, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Cuidado de Gabana, da corte e Armani A mulherada chega, só pega e me tome, vá Eu disse tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, 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 tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Rodrigo Milionário Amigo Gabriel Alô Pipil Caselo Avão Minha turma do Pernambuco R Freitas É pra apaixonar É refreita Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? E a galera da Paraíba E a galera da Paraíba Área padalada Alô, S.C. Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Oh, meu amigo Túlio Milionário Foi um zero no boi e o outro no amor Dois zeros? Até meu cavalo chorou Oh, meu parceiro Henrique Freitas Vamos contar essa história comigo Um dia normal de vaquejada E eu não imaginava Que isso fosse acontecer Ela tava na arquibancada Junto com outro cara Só pra mim fazer sofrer Eu pronto pra derrubar boi Ela dando risada Com a cara de safada Só pra me desconcentrar E nessa vaquejada Nada, nada deu certo Acho que levei dois zeros Um no boi, outro no amor Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Acho que levei dois zeros, um no boi e outro no amor Acho que levei dois zeros, um no boi e outro no amor Um dia normal de vaquejada E eu não imaginava que isso fosse acontecer Ela tava na arquibancada Junto com outro cara Só pra me fazer sofrer E eu pronto pra derrubar, vou e ela dando risada Com a cara de safada Só pra me desconcentrar E nessa vaquejada nada deu certo Acho que levei dois zeros, um no boi e outro no amor Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Acho que levei dois zeros, um no boi e outro no amor Acho que levei dois zeros, um no boi e outro no amor Segura R10 Amigo Matheus Chimenez Cê cantou Vaguinho Elite CD Bora Rob Play Niquinha da putaria Brilho da Lumine O gelacoto querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a revu vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo E aqui de massa verde pra ela sentar no macete Não sou H2O, mas hoje eu bato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha da danada Hoje ela descobre que amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu disse eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Olha aqui eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem tá pegando eu, amiguinha Ah, ah, é Henri Freda China CD Amigo Marcelo Barraraca Carlos Supernova Hoje é o gelacoto querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a revu vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo De aqui de maçã verde pra ela sentar no macete Eu sou H2O, mas hoje eu bato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha da danada Hoje ela descobre que amiga é pra ser beijada Ah, 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 ah E vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu disse eu, tu, e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Vai ser eu, tu, a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Olha aqui eu, tu, e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Amigo Léo Fernandes, Padre Pequeno, Amigo Riquinho de quartos, Bora Genuí Marcão da fã Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer E até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, da gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos, meu varão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim 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 Meu corpo e o seu, uma parte Seria uma casa e não sorte Entre tantos anos, entre tantos outros Que sorte a nossa, hein? Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Entre tantos séculos, entre tantos outros Que sorte a nossa, hein? Entre tantas paixões, entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Esse amor Luma do Music Show, meu amigo João Lucas Insta Vídeos, Amandinha Beijo grande É pra apaixonar Refleta Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem o tempo Que seu beijo manda beijo A cama é três minutinhos Vira de lado, caindo de som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, vai começar de novo Ela falou, acha, achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Se aplodou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente Som Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Se aplodou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente Faz uma mágica aí pra gente Faz uma mágica aí pra gente Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê plantou e se vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente som Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê plantou e se vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente som Mais uma máscara e pra gente som O morena tô tomando a loira gelada Pensando em você fumando um pódio Como é que pode a gente ter saudade De alguém que a gente sabe que é golpe? Naquele dia, dentro do carro Você no meu colo, acelerando forte Firme de adulto sem corte Coração quis dar fuga Mas como é que foge? Bailarina Me fiz com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Bailarina Me fiz com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina É o erro e feitas Mil por cento todo dia Amigo Ale, Oliveira Alô, Jag Irmão Pedro Fofio Tamo junto O morena tô tomando a loira gelada Pensando em você fumando um pódio Como é que pode a gente ter saudade De alguém que a gente sabe que é golpe? Aquele dia, dentro do carro Você no meu colo, acelerando forte Firme de adulto sem corte Coração, quis dar fuga Mas como é que pode? Bailarina Me fiz com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Eu disse Bailarina Me fiz com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Tô bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Amigo Mel que Bora, Enzo Filipe Rename de Blaze Isso é o meu reflete É meu site de apostas online Vou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tudo volta a menos eu Isso é o meu reflete Tá pra apaixonar Vou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tudo volta a menos eu É o Henry Freitas Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido Então mente aí E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Não quer me convencer Não quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Vai, vai, vai Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Amigo Marconi de Piancó Dete Pereira Bora balão É freita Amigo Raidel Guedes Pegada do Coiote Ultra promoções Bora Fofão Rafael de Lima Pedro Fofinho Eu conheci ela na noite Me apaixonei Como se fosse Uma história Contou de fadas E a fantasia Realizada Pode falar quem quiser Tá decidido Ela vai ser minha mulher Eu quero ser Um fim de uma égua Se eu não levar você Embora desse braga Daqui pra frente Tu vai ser minha cinderela Eu quero ser Um fim de uma égua Se eu não levar você Embora desse braga Daqui pra frente Tu vai ser minha cinderela Tem que eu gasto em toda a minha seta Eu conheci ela na noite Me apaixonei Como se fosse uma história Conto de fadas E a fantasia E a fantasia Realizada Pode falar quem quiser Tá decidido Ela vai ser minha cinderela Eu quero ser Um fim de uma égua Se eu não levar você Embora desse braga Daqui pra frente Tu vai ser minha cinderela Eu quero ser Um fim de uma égua Se eu não levar você Embora desse braga Daqui pra frente Tu vai ser minha cinderela Tem que eu gasto em toda a minha seta Amigo judio Galera do Barreira Produções Alô Barreira Bora peixe e grão Simbora É É o Lito Lins E o Henrique Freitas Já foi Já foi A razão do meu melhor sorriso Depois Virou só um passado esquecido Me jogou fora Se achou foda Pensou que ia lascar meu coração Eu lamento Já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Henrique Freitas Henrique Freitas Oh O Lito Lins Já foi A razão do meu melhor sorriso Depois Virou só um passado esquecido Me jogou fora Se achou foda Pensou que ia lascar meu coração Eu lamento Já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra beber Repertório novo Henrique Freitas Mil por cento todo dia Julga promoções pelo copinho Rafael de Lima Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tudo 생각ada, leite coração Seu choro belu é o caminho sem saída Choro belu é o caminho sem saída Patro, MTC. Tudoodynamics, Lobingo, FM Tudoacada, leite Cruz Sim, calda e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade46 Segura belu é o caminho sem saída O choro belu é o caminho sem saída Patro, MTC. Patro, MTC. Patro único que vem so angular Luz, bala, é na pegada 10 e 10 Bora, 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 bora Já o Bra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no pinzeiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu obra exceção Metade putaria, metade coração Já o Bra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no pinzeiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu obra exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem saída O seu topo é o caminho sem saída Ah, ah, cruzou dentro Tenho a cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem saída O seu topo é o caminho sem saída Ah, ah, cruzou dentro Da onde que você tirou E me ignorar era o melhor caminho Só se for pra terminar sozinho Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta sendo atual Imagina sendo eu Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te jogo em fora Você me deu um gelo E recebeu em troca E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te jogo em fora Agora baby, chora, chora, chora Agora baby, chora, chora, chora Agora chora Jogou comigo e eu te joguei fora Tem reflete, tem reflete, é pra apaixonar Pode chorar Pode ligar Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta sendo atual Imagina sendo eu Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te jogo em fora Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te jogo em fora Agora baby, chora, chora, chora Agora baby, chora, chora, chora Agora chora Jogou comigo e eu te joguei fora Agora baby, chora, chora, chora Agora baby, chora, chora, chora Agora chora Jogou comigo e eu te joguei fora Amém.